Olá, oitavo ano. Na aula anterior, do dia 11, segunda-feira, a prof. trabalhou sobre a transitividade verbal. Aqueles verbos que precisam, que chamam um complemento, que necessitam de complemento. Que nós chamamos de transitivos diretos, transitivos indiretos. Aquele complemento que não necessita, que transita diretamente do verbo para o seu complemento, sem a preposição, é chamado de objeto direto. E aquele complemento que necessita do acompanhamento da preposição, ele chama-se objeto indireto. E ficou faltando, então, para a gente falar um pouquinho sobre os verbos intransitivos. O que são verbos intransitivos? São aqueles verbos que vêm sem complementos, que eles não necessitam do objeto direto e nem do objeto indireto. Porém, a regra diz que esses verbos, eles podem vir acompanhados de advérbios. Esses advérbios podem ser de tempo, de modo ou até mesmo de lugar. Vejamos o exemplo, o homem morreu, ponto. Está vendo que aqui ele não chama um complemento? Ele não precisa de complemento? Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo. Mas a regra diz que pode vir com uma circunstância adverbial. Então, eu coloquei aqui a mesma oração, só acrescentei um advérbio. O homem morreu ontem. Ontem é um advérbio de tempo. E esse verbo morrer, ele não deixou de ser verbo intransitivo. Está vendo, então? O que é importante a gente observar? Fazer a pergunta para o verbo. Morreu, ponto. Precisa de explicação? Então, quando o aluno faz essa pergunta para o verbo, ele vai ter a resposta. Se é transitivo direto, se é transitivo indireto ou é verbo intransitivo. E agora a gente vai fazer a correção da tarefa. Na página 13, eu tinha deixado a tarefinha para que vocês fossem trabalhando já a transitividade verbal. E hoje a gente já faz a correção. Então, na número 38 da página 13. Letra A. Nós temos ali duas orações. Os adultos trabalham, as crianças brincam. Na letra A, ele está pedindo para você escrever, transcrever das orações somente o predicado. Então, é trabalham e brincam. Letra B. Que sintagma constitui esse predicado? Então, aqui a gente está vendo que o predicado é somente o verbo. Então, quais são os sintagmas? Brincam e trabalham. Na letra B. Que tipo de sintagma constitui esse predicado? Se eu tenho aqui dois verbos, então o sintagma é verbal. Na letra C. Ele está pedindo os núcleos do predicado. Então, a gente sabe que quando analisa o núcleo do predicado, é sempre o verbo. Então, no caso, são os dois verbos que nós já falamos. Trabalham e brincam. Na letra D. As duas frases têm sentido completo? Quem trabalha, trabalha. Quem brinca, brinca. Não tem sentido completo? A gente não acabou de falar de verbos intransitivos? Questão número 39. Vocês tinham que ler ali um trechinho que foi retirado do texto. E responder as seguintes perguntas. Na letra A, quem escreveu, protege a criança? Está certo. Na letra B, ele está pedindo qual é o sintagma? Qual é o núcleo desse sintagma do predicado? Então, ele está pedindo que é o verbo, no caso, proteger. E é um sintagma verbal. Letra C. Qual é o núcleo? Então, o núcleo do sintagma verbal é sempre o verbo. Na letra D. O estatuto da criança e do adolescente protege. Ela tem o mesmo sentido? Ela tem um sentido completo? Não. Não apresenta sentido completo. Ok? Vamos para a questão número 40. A correção da letra A, então, é o sintagma nominal. Qual que é a diferença do anterior? Anterior falava do verbo. O sintagma verbal. Agora, nós estamos falando de nominal. Então, veja, a criança, o A, que é o artigo, podia ser um artigo definido, um indefinido. Eles são chamados de determinantes. E o que vem a seguir é sempre um substantivo. E o substantivo é um nome. Portanto, sintagma nominal. Letra B. Quais são as classes de palavras que compõem esse sintagma, a criança? Então, o A é artigo definido e criança é substantivo comum. Questão 41. O combate ao trabalho infantil depende da lei. O verbo depender, ele é transitivo ou é intransitivo? Quem colocou que é transitivo, pois ele não tem sentido completo? Porque se você perguntar para o verbo, protege? Protege o quê? Está vendo como ele necessita de um complemento? Então, ele é transitivo e não tem sentido completo. Exercício 42. Letra A. Identifique o complemento verbal que apresenta preposição. Então, aqui nesse caso, a resposta é a criança. Na questão B, há algum outro complemento verbal nessa frase? Sim, tem outro complemento. Quando nós temos lá, todos os seus direitos, está complementando esse sintagma nominal. Ok? E o complemento verbal é garante. Vamos para a página 14. Na página 14, tem ali toda uma relação que fala sobre os verbos intransitivos, os transitivos diretos, os transitivos indiretos, e pode ocorrer numa oração, nós termos transitivos direto e indireto ao mesmo tempo. Ok? Todos fizeram a leitura? Vamos para a página 15, fazer a nossa correção. Então, exercício número 43. Em quais parágrafos está contextualização? Então, é no parágrafo do 1 até o parágrafo 3. 44. A decisão caberá ao poder judiciário. Então, nós temos aqui um verbo transitivo indireto, porque nós temos ali o ao. Então, é a preposição a, mais o artigo o, formou ao. Então, aqui é transitivo indireto. Número 45. Letra A. Localize no trechinho acima um pronome que funciona como elemento de coesão textual. Então, é um pronome oblíquo. Lembram dos pronomes? Então, os pronomes oblíquos. O as, no caso aqui, perdão. O as, ele está funcionando como um pronome oblíquo. Diferentemente dos pronomes pessoais, no caso, o reto. Os oblíquos mim, mim, comigo, teite, contigo, se, se, consigo, o, a, lhe, os, as, lhes. Então, nós temos que lembrar que o pronome oblíquo sempre virá junto com um verbo. Diferentemente se você disser as crianças. Crianças é um nome, é um substantivo. Agora, se eu disser, comprou-as, entregou-as. Então, está vendo que aí já muda, ele vem acompanhando o verbo chamado pronome oblíquo. Na letra B, esse pronome é objeto direto ou é objeto indireto? Quem escreveu que é objeto direto, acertou. Pois vender, se liga ao seu complemento sem preposição. Vender as terras. Conseguiram? Exercício 46, ele fala de regência verbal adequada. Na letra A, ele pede para você reescrever o trecho acima, substituindo o verbo cumprir pelo verbo obedecer. Então, veja lá se ficou assim. Os agricultores e a empresa mineradora deveriam ter a preocupação com o meio ambiente obedecendo a Constituição brasileira. Lembre que a resposta começa com letra maiúscula e pontua-se no final. Questão da letra B. Nós temos uma oração incompleta, tem um espaço em branco e você precisa colocar uma das opções abaixo. Quem marcou e copiou que é aspira A, esse A com crase, acertou. Questão da letra C. Também tem um espaço que você deve preencher. Quem colocou assistiram ao debate na Câmara de Vereadores, acertou. Ali do ladinho, você tem uma tabela que mostra alguns verbos, mostram quando que ele vai ser transitivo direto ou quando ele vai ser transitivo indireto. Então, é muito importante também que você faça a leitura dessas informações adicionais que a nossa apostila apresenta. Até a próxima, galera!